Sr. Deputado António José Seguro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda o Sr. Primeiro-Ministro não era Primeiro-Ministro e já estava a criticar o Governo anterior por enviar documentos importantes para Bruxelas sem serem debatidos no interior do Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, a postura de um Primeiro-Ministro que quer manter consensos políticos relevantes para o país não tem comportamentos como o seu Governo teve perante o Partido Socialista e perante este Parlamento. E sobre isto os portugueses estão esclarecidos. Mas devo dizer-lhe o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro, a sua receita, uma receita de austeridade excessiva com medidas que adotou e que não necessitava ter adotado, nomeadamente o aumento da taxa do IVA o ano passado sobre a fatura do gás e da eletricidade. O corte de metade do subsídio de Natal a todos os trabalhadores no nosso país, como o Partido Socialista teve a oportunidade de demonstrar, não estão a dar resultados. A sua receita não está a dar resultados. Porque até o momento o resultado da sua receita, Sr. Primeiro-Ministro, é mais desemprego, é menos economia e agora, segundo as previsões da Comissão Europeia, até no déficit, a sua receita não consegue atingir o objetivo que está contratado para Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que a correção de um desequilíbrio orçamental deveria ser feita pelo lado da despesa e pelo lado da receita. Aliás, a sua paixão e obsessão pela austeridade já está, segundo relatos que vêm a público, a ter consequências negativas no setor da segurança social. Pois está claro que se há abrandamento da economia, há menos receitas. E se há mais desemprego, isso significa que há mais despesa do Estado. Recordo ao Sr. Primeiro-Ministro, no debate sobre o orçamento, entre as várias propostas que lhe apresentei, sugeri, propusamos e os senhores chumbaram-me que não aumentasse o IVA sobre a restauração. Os senhores teimosamente persistiram nesse erro e passaram de 13% para 23% o IVA na restauração. Eu tenho falado com imensos empresários nessa área, que estão aflitos porque têm de pagar nos próximos dias esse IVA. O setor tem alertado para um aumento exponencial do desemprego nessa área, para a falência de restaurantes. E até os números da execução orçamental apontam, embora sem discriminação, é certo, para uma quebra da receita fiscal na área do IVA. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que está à espera? Que indicador é que lhe falta para o Sr. corrigir designadamente nesta matéria e poder introduzir maiores fatores de competitividade, de dinamização e de crescimento da economia? Mais, há quatro meses este Parlamento, há mais, há cinco, mas foi publicado há quatro meses, aprovou uma lei de recapitalização dos bancos. Nessa altura ficou consagrado nessa lei que uma parte dessa recapitalização ajudaria ao financiamento da economia. Já passaram quatro meses, Sr. Primeiro-Ministro, e ainda não existe a portaria que os senhores estão obrigados a colocar cá fora para ajudar à recapitalização e por essa via também fornecer injeção de crédito nas nossas empresas para ajudar ao crescimento económico e para a criação de postos de trabalho no nosso país. O que é que isso não é feito, Sr. Primeiro-Ministro?